Outro Sábado Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Brasil É tropical, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É fenomenal, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É fenomenal, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.